Beijos ardentes Na minha frente Chego a te imaginar No meu delírio Sonho contigo A noite inteira Nessa saudade Sinto teu cheiro No travesseiro E essa angústia De não ter você Aqui comigo Me maltrata Eu tento te esquecer E não consigo Ai, 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 ai Coração ingrato Bate por quem não deve É tão insensato Por tua tal Se eu vivo Nesse dilema Não faz assim Comigo é demais Tem pena Tem pena de mim Tem dó Tem pena de mim Tem dó Não faz assim Comigo Eu estou tão só Tem pena de mim Tem dó Tem pena de mim Não faz assim Comigo Eu estou tão só Tchau, 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 tchau Bate por quem não deve é tão insensato Por tua causa eu vivo nesse dilema Não faz assim comigo, é demais, tem pena Ai, 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 coração ingrato Bate por quem não deve é tão insensato Por tua causa eu vivo nesse dilema Não faz assim comigo, é demais, tem pena Ai, 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 coração ingrato Não faz assim comigo, é demais, tem pena